Onda Diferente Onda Diferente Onda Diferente Onda Diferente Invadindo o Verão É o Funk Carioca junto com o Reggaeton Onda Diferente Invadindo o Verão É o Funk Carioca junto com o Reggaeton É mistura carioca com o som de Porto Rico Ensina como se move Dalimami com o estilo É mistura carioca com o som de Porto Rico Ensina como se move Dalimami com o estilo Dale, 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 Dale Dale, 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 Dale Dale que dale, que dale Pra mim foi diferente Ela mexeu comigo E disse, Dale, papi Chegaste a Porto Rico Mas eu sou Carioca O clima é diferente Ensina o chuchu, chá Tu baila con mi gente Tu baila con mi gente Tu baila, tu baila Tu baila con mi gente